Em 2021, um historiador português estava em sua casa quando recebeu um pacote pelo correio. Era uma encomenda muito aguardada, que trazia consigo um pedaço da história da família real e tinha o potencial de preencher uma lacuna de séculos no entendimento da arquitetura naval de Portugal e do Brasil. Uma das questões que se coloca a qualquer pessoa que queira estudar arquitetura naval em Portugal é, ao contrário do que sucede, por exemplo, com outros países, que é a prática e a inexistência de planos de navios. E essa tem sido exatamente uma das minhas preocupações e uma das minhas principais pesquisas de tentar encontrar exatamente esses planos de navios. Já conhecia que havia dois planos, um de uma fragata e um de análoga, a rainha de Portugal, no National Maritime Museum in Greenwich, em Londres. E nessa pesquisa descobri também a indicação de um desenho que se dizia um navio português, mas não sabia que navio é que era. Durante mais de meio de dúzia de anos, tentei obter informações sobre esse desenho, das quais nunca obtive qualquer resposta. A única solução que efetivamente consegui foi comprar uma cópia e eu consegui finalmente ler aquilo que estava escrito, o que permitiu aproximadamente perceber qual seria o navio que se tratava. Curiosamente, na posse desse desenho, Saldanha lembrou de uma maquete que existia no antigo arsenal da Escola Naval de Lisboa, destruído em um incêndio no início do século passado. Sabendo que essa nau tinha sido construída na Bahia, e, cruzando suas características com as do desenho recebido, ele percebeu que só podia se tratar mesmo de uma única embarcação, a nau príncipe do Brasil. Com a partida do rei, da corte e da família real para o Brasil, este vai ser exatamente um dos navios que irá fazer parte dessa famosa esquadra que transfere o rei a corte para o Rio de Janeiro. É um navio de alguma importância, dos mais poderosos. Ele vai para o Brasil com as irmãs da rainha, a Maria Francisca Benedita e a Mariana. As viagens no princípio do Brasil, como em qualquer outro nau da altura, não eram, obviamente, algo de confortável. As viagens entre Lisboa e o Rio de Janeiro duravam cerca de três meses. Os perigos das tempestades, etc. O próprio princípio do Brasil teve avarias a meio do caminho. Segundo consta, chegou a perder os mastos três vezes. Eram navios que, sobretudo, nesta frota que foi para o Brasil, iam com excesso de lutação. Estamos a falar muitas vezes de milhares de tripulantes num navio constatavelmente preparado para mais de 200 ou 300. O princípio do Brasil teve que ir para a Inglaterra, para o porto de Plymouth, para fazer alguns reparos. As princesas são transferidas do princípio do Brasil para o navio Rainha de Portugal. E, portanto, o princípio do Brasil será uma das últimas unidades a chegar ao Rio de Janeiro, em 13 de fevereiro de 1888. Não regressa a Portugal. E, portanto, acabará por integrar, no fundo, os primeiros navios daquilo que será a esquadra do Brasil independente. Mas a sua história é um pouco triste, porque, nessa altura, ele já não estava, digamos, em condições de navegar e, em 1822, servia de Prisiganga. Prisiganga era uma espécie de prisão ancorada no Rio de Janeiro. Só que a descoberta não parou por aí. O príncipe do Brasil não é somente relevante pelo seu papel na vinda da família real portuguesa ao Brasil, mas, principalmente, pelo que ele revela sobre as mudanças na arquitetura naval da época, marcada pelas inovações do sueco Friedrich Chapman. Ele é considerado um dos primeiros arquitetos navais modernos, e seus desenhos apresentam sempre uma linha vertical que marca o centro de gravidade e o metacentro. A primeira vez que isso pode ser visto em um desenho português é exatamente no plano do Príncipe do Brasil, desenhado pelo arquiteto-construtor Manuel da Costa. Isso representa um salto da construção naval luso-brasileira tradicional para uma metodologia mais moderna e científica. pelo navio é, digamos, o mais próximo que nós temos de um projeto de arquiteto do edifício. Claro que existem gravuras, existem pinturas de várias embarcações, só que, na maior parte dos casos, muitas vezes essas ilustrações não têm absolutamente nada a ver com aquilo que era a realidade. Aliás, frequentemente nós encontramos uma enorme falta de fidelidade, sobretudo relativamente às proporções. Portanto, às vezes as proporções do navio dependem do espaço que o artista tinha para fazer o navio. E, portanto, se aquilo era um espaço só alto, eles têm tendencialmente a encolher o comprimento do navio pelo cabelo naquela imagem. Mas aquilo que realmente nos interessa, nós, estudiosos da história da arquitetura e da história da construção, é saber exatamente como é que o navio foi pensado e como é que ele era originalmente.